E agora a participação da Rádio Equatorial FM de Macapá, no Amapá, com Ana Girlene. Alô, Ana, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Ministra, a gente estava acompanhando a sua avaliação muito recentemente, no sexta-feira, a senhora pude fazer uma avaliação sobre o programa Brasil-Felizéria e já comemorar alguns números, né? E a senhora disse que esse resultado, o resultado desse positivo do programa, até a execução do programa até agora, se dá por vários fatores. Ela falou em mobilização nacional, essa capacidade de mobilização nacional, mas citou especificamente a participação das prefeituras nesse processo, o envolvimento das prefeituras. Ele pergunta como é que está o envolvimento das prefeituras no Norte, especialmente na Amazônia e aqui no estado da Amapá, da nossa capital, e que o programa Brasil-Felizéria prevê especificamente para os estados do Norte, com a particularidade de, além do Norte, sermos da Amazônia. Eu vi há um pouco a senhora falando aí da questão da água para o Pernambuco. Nós temos um problema grave com relação ao saneamento e água aqui na Amapá. Existem programas específicos do Brasil-Felizéria para os estados da região amazônica? Bom dia, Ana, bom dia a todos. O estado do Amapá é um dos nossos parceiros. Para nossa surpresa, inclusive, no Amapá, nós estamos conseguindo unificar também o programa do Bolsa Família e o nosso cadastro único com o governo do estado. Nós vamos já em janeiro, eu inclusive vou estar no Amapá em janeiro para lançarmos juntos o Amapá Sem Miséria junto com o governo do estado e lançar também um programa unificado, unificando o nosso cartão e garantindo complementação de renda no estado do Amapá para a população extremamente pobre e garantindo que essa população saia da extrema pobreza no critério de renda e que a gente possa entrar com as nossas outras ações. No Norte, nós, além do conjunto das ações que valem para o Brasil todo, 1 milhão e 300 mil crianças foram incluídas nos nossos programas de transferência de renda, porque esse ano nós aumentamos de 3 para 5 filhos, o limite no Bolsa Família. Nós conseguimos fazer a unificação do Bolsa Família com os programas de renda nos estados e lançamos, no caso do Norte, o Bolsa Verde, que vai beneficiar um conjunto de moradores de reservas extrativistas de florestas nacionais em todos os estados do Norte, aí no Amapá também. Então, o Bolsa Verde, além do Bolsa Família, as famílias que conservam áreas em reservas extrativistas, em florestas nacionais, em assentamentos de reforma agrária, que são assentamentos especiais e que tenham áreas para serem conservadas, essas famílias estão sendo localizadas, estão recebendo o Bolsa Família e, além disso, vão receber também o Bolsa Verde. Isso é uma novidade do Brasil Sem Miséria e uma novidade voltada, beneficiando principalmente os estados do Norte. É importante essa tua colocação com relação à água, porque muita gente no Norte, apesar de ser uma região que não sofre de seca durante o ano todo, em algumas regiões do Norte, a gente tem secas localizadas e, mesmo tendo água, parte da população não tem acesso à água potável. Portanto, nós temos problema de acesso e fornecimento de água, sim. O Água para Todos, a ideia do Água para Todos é levar água para todo o Brasil, para quem precisa. Nós estamos, nesse primeiro momento, nesses primeiros anos, principalmente nesse primeiro ano, trabalhando com um olhar voltado para as regiões de seca do semiárido e do Maranhão. O Maranhão é um estado que não é considerado semiárido, não está no bioma semiárido, mas já entrou no Água para Todos, exatamente por isso que você estava dizendo. mesmo não sendo semiárido, tem algumas regiões no Brasil que a população precisa ter acesso à água e é isso que nós estamos tentando fazer. Então, nós pretendemos ampliar o Água para Todos, para todo o Brasil, para quem precisa e pretendemos chegar logo, logo, também aí no Norte. Tchau, tchau.